O que é isso? Começa o vídeo logo! Qual é a senha? O que? Não é não! Marcelo Gamer? Segura em pé! Vou dar um shout! Paz a todos! Namastê! Bem-vindos a mais um detonado do 4GamesShow Beyond 2 Souls, esse jogo que tá incrível, tá muito legal! Quero agradecer a presença de todos que estão assistindo ao vivo aqui no Twitch TV, se vocês não me seguem no Twitch TV, por favor, o link tá na descrição do vídeo, porque eu tô fazendo esse detonado, gameplays e lives e batendo papo com a galera, tá muito divertido ao vivo no Twitch TV, me siga lá, tá? Se você tá vendo gravado aqui no canal 4GamesShow, bem-vindo! Vamos nos divertir aí a mais um detonado e é isso aí, galera! Vamos lá! Vamos lá que esse jogo tá foda! Boa noite, princesa! Nathan está bem? Quando verei ele de novo? Vamos lá! Não sei, querida! Ele não sai do escritório há 3 dias! Ah! Ele amava a mulher e a filha mais do que tudo no mundo! Elas morreram de um acidente! Um motorista bêbado! Nós podemos tentar amanhã, tá? Foi aí que ele virou um vilão! Duende Verde! E botou a culpa do Homem-Aranha! Agora vai dormir! Que o Homem-Aranha não salvou a filha e a mulher dele! Aí ele virou o vilão Duende Verde! Tô mentindo! Isso aí! É que o Duende Verde tá nesse jogo aí! Verdade! Vocês tão acompanhando o detonado, vocês tão vendo! Vira pra lá, vira pra cá, conta Carneirinho! Cadê o Coelho Tosco? Coelho Tosco? Ih! Já vi uma aparição aqui! Ih! É a... Caraca! É o espírito da mulher do cara! Ou da filha! Sei lá! Segue ela! Vai lá! Segue ela! I see dead people! Essa menininha, ela deve dormir assim, né? Escondidinha! I see dead people! Vamos lá! Vamos lá, que a parada aqui é sinistra! Porra! Ela atravessou a mesma porta? Claro! É um fantasma! Sexto sentido! Nossa! Ou ela é um fantasma, ou ela é a Kit Pride do X-Men! Só nerds entenderão! Ou ela é um fantasma, ou é a Kit Pride do X-Men! Vamos lá! Vamos lá! É você, Satanás! O pessoal está escrevendo aqui! É o Capiroto, Marcelo! Tecno Gamer! Ah, Fih! Eu sou nerd! O exilado! Eu chamo ele de exaltado! É o exilado! Comentou! Vamos lá! O Homem-Aranha não salvou a minha mulher! Jody! Oh, Jody! Por que o Homem-Aranha não salvou? Por que você está fazendo aqui? É tarde! Volta para a cama! Eu não vou voltar, não! Eu sei que você é o Duende Verde! Não tem mais volta! É o seguinte! Enfia a abóbora explosiva! Pega uma abóbora explosiva e enfia no seu... Aidan, ajuda, por favor! Tá bom! Vamos lá! Flashback! Essa menina é sinistra! Não fique triste, papai! Olha que legal! Incorporou! Canta para subir! Essa menina bate o tambor! Sacanagem! Não doeu mesmo! Está me ouvindo? Para logo com isso! Estamos aqui! Nathan! Caraca, hein? Porra! Aqui, bem do seu lado! Ellen! Laura! Nós amamos você! Cara, que foda! Nós sempre amaremos você! Fale comigo de novo! Jody! Faça elas voltarem! Faça elas voltarem de novo! Não posso! Elas já foram! Foram para a luz! Foram para a luz! Por favor! Sacanagem! Não me deixem! Não me deixem! Eu sinto tanta saudade! Foda, né? Chama exorcista! Sacanagem! Purifica Jesus! O pessoal está comentando aqui! O pessoal está se divertindo aqui no chat do Twitch TV! Vamos lá! O exorcista é o exorcista! Essa é a Emily Rose, né? Pô! Sabia que o exorcismo de Emily Rose é baseado num fato real? Vamos lá! Vamos continuar aqui! O sol negro! Mais uma fase! Mais uma fase! O sol negro! O condensador ativo na República do Cazeristão foi destruído e a fenda agora está inacessível! Agora somos o único país com acesso ao inframundo! Essa situação abre novas estratégias e perspectivas militares! Agora lançaremos novos programas para descobrir recursos de energia e desenvolver aplicações militares! Já encontramos formas de combinar entidades e soldados humanos e isso é só o início! Que merda, hein? Agora, isso é mais importante do que a corrida espacial ou recursos nucleares! Nós descobrimos um mundo novo! É um plano espiritual! Um mundo para conquistarmos! Ih! Tá na ilusão! Isso! Esse tá na ilusão! O começo de uma nova era para nosso país! Pronto! Eu quero ver os americanos entrarem na espiritualidade e fincar a bandeira! Olha lá! Ô Nathan! Você ficou tão sexy de tapa-olho! Eu vou voltar a dar para você! Ela deu para ele no episódio aí! Eu gravei ontem! Tá no detonado! A cúpula do Pentágono tá te incomodando? M.C. Grant? Uma Grant me dá nojo! Ele é o típico babaca cínico! Sabe que eu faria um favor a país se deixasse o Iden dar um jeitinho nele? Bom, nós fizemos a nossa parte! Manipulada! Disseram que a gente estava fazendo a coisa certa! Mas o que fizemos foi deixar o Pentágono sozinho, controlar o inframundo! Uhum! E o que você vai fazer? Eu vou ir embora. Ir para um lugar bem longe. E tentar levar uma vida normal. Ah, mas e você? Ah, a Cia já planejou tudo para mim. Autoescalão, carrão, reuniões no Golfo. Ainda não tem a resposta, mas eu vou considerar. Olha, Jody, eu sei que foi complicado entre nós e nem sempre eu fiz a coisa certa. Mas talvez a gente possa recomeçar. Tentar construir uma coisa juntos. Depois de tudo que passamos, talvez a gente possa dar certo. Vou pensar. Eu não estou pronta. Eu preciso de um tempo. Me desculpe, pai. É, eu entendo. O que quer que você faça, lembre-se que sempre pode contar comigo. Ah, você está aqui? Eu nem tento estar te procurando. Vamos, eu te levo até o escritório. Tchau, Ryan. Ah, quer saber? Eu tenho uma garrafa de uísque no meu escritório para dividir. Está afim? Não. Eu acho que não. Vamos. Não me faça beber só assim. Não é um bom uísque. Esse negócio está afim do cara do tapa-olho, hein? Vamos, Jody. Nem o Nick Fury era tão sexy que nem você. É difícil tomar decisões, né, Jody? Vamos lá. A Yasmine aí falando. É isso aí. Não seja fácil demais. Opinião feminina aí. Valeu, Yasmine. Não, é Ina... Ina Rime? Eu chamo de Yasmine. É Ina Rime. Eu já vi que ela vai explodir tudo, né? Para os americanos não controlarem o inframundo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer aqui. Deixa eu passear. Não, não tem. Dá para trollar alguém? Também não dá. Tá bom, vamos lá. Ok, chegamos. Chegamos. Me liga que eu pego você. Ok. Vai lá que eu vou pegar o uísque para beber aqui com aquele cara. Não importa o que dentro não chega. Cuidado. Ah, deu a dica, hein? Deu a dica, hein? Eu sabia que o Duende Verde era o vilão do jogo. Tinha certeza. Vamos lá. Vamos encarar o Duende Verde. Pode entrar. É o Homem-Aranha. Pode entrar. Olha a salinha do cara, né? Quem foi o Boss? Quem foi o Boss? Jody. Jody. Ah, que bom que você está segurando. Esse cara é muito falso. Fala aí, Duende Verde. Eu cumpri a minha parte do acordo. Agora é a vez da CIA. Olha, não é bem assim. A CIA andou pensando. Nós achamos que o melhor para você... Respeito à CIA? Olha. Vai enrolar? Você não existe mais. Porra? Não acredito. Isso é mentira. O nome dela é Valdemar. Agora você é Elizabeth North. Elizabeth. Identidade nova e vida nova. Cheque de quanto? 500 mil dólares? São 500 mil dólares. Porra! Deve ter dado 5 milhões. Isso deve ajudar a recomeçar. Ah, vai recusar porra nenhuma. X, X. O que é isso? Obrigada. Pô. Antes de você ir... Ah, pronto. Sabia. Tem alguma... Olha lá. Eu queria pedir uma última coisa. Aham. Que você derrote Homem-Aranha para mim. Quando minha... Minha mulher me fez desaparecer naquele acidente. O Homem-Aranha não fez nada. Mas meu ódio pelo Homem-Aranha não deixou. Isso explica muita coisa. Bateu a cabeça na parede. Eu nunca mais poderia abraçá-las. Era como uma ferida que não curava. Mas aí você apareceu. O Homem-Aranha não fez nada. E eu percebi... Que elas ainda estavam sempre aqui junto a mim. Eu só não conseguia ver. Isso nós, espíritas, sabemos aí... Há séculos. O governo me deu o que eu precisava para estudar o inframundo. Estavam interessados em aplicações militares. Mas eu só queria ver minha família de novo. Levou alguns anos. Mas finalmente eu consegui criar isso. Ele prendeu o espírito da mulher e da filha deles. Oi, queridas. Nessa máquina. Já vi tudo. É, velho. Ela vai usar a entidade para libertar. E ele vai ficar puto. Aí ele vai se transformar no duende verde e vai ter a luta final do jogo. Quer ver? Sinto tanta saudade. Cara, que tenso. Foda, hein? Eu venho vê-las todos os dias. Logo estaremos juntos. Eu estou trabalhando num condensador modificado que possa se comunicar com as almas do inframundo. É nem formato de apóbora explosiva. Falarmos mortos, Jodie. Dá para imaginar? Nem o Homem-Aranha conseguiu isso. Porra. Eu quero que me ajude a falar com eles. Porra. Eu quero ouvir as coisas delas. Quero dizer a elas o que eu estou fazendo. Até eu terminar a minha pesquisa, só você consegue fazer isso. Ah, vou hesitado. Nathan. Nathan, elas morreram. Estão no inframundo agora. Não pode trazê-las de volta. Ai, desculpa. Eu não posso ajudar. Eu não escuto as vozes delas há 15 anos. Desde o dia em que elas falaram através de uma garotinha. Você. Eu. Jodie. Faça isso comigo. Me dá as suas mãos. Tá bom. Vamos lá. Receba, minha filha. Receba. Receba. Vai lá. Ô, misi-filho. Eu vou abrir seus caminhos e trazer a pessoa amada de volta em sete dias, senão eu te devolvo o seu dinheiro. Não, os 500 mil eu devolvo, não. Olha a cara do doido de velho. Deixe-nos ir, Nathan. Tá vendo? Tá nos machucando. Deixe-nos deixar ir. Deixe-nos morrer. Você. Você está mentindo. Ellen não disse isso. Foi você. Tá vendo? Você não tem uns aqui. Estão sendo despedaçados entre dois mundos. Não é verdade. Você está mentindo. Eu sei que querem ficar comigo de novo. Eu sei que querem ficar comigo. Razão fria sua melhor, Letra. Estão sofrendo, Nathan. Se você ama eles, se você ama eles de verdade, precisa soltá-los. Não dá pra enganar a morte. Não dá pra enganar a morte. A morte não é nada. Está me ouvindo? Eu sou o Andy Verde. Não te aguento, Nathan. Espero que fique em paz. Difícil, hein? Tensa a parada. Olha lá. Bota a roupa do Andy Verde agora. Joga abóbora explosiva na cabeça da George. Olha lá. E aí? Não vai mandar o Aidan lá pra libertar a mulher dele e a filha? Eu vou. Vambora. Vamos ver se dá pra libertar a mulher e a filha deles. Não dá. Ah, caraca. Não dá. Tá bom. Mas se eu voltar... Dá pra voltar? Não, não dá pra voltar. O jogo não deixa eu voltar. Então, tá. Caraca. Vambora. Tô sentindo que vai dar merda. Chama o elevador. Eita. Sabia. Porra. Ordens do Nathan. Oi, George. Oi, George. Olha como é bem feito o três dedos. É bom revê-la. Você nos colocou numa situação bem difícil, sabia? Não podemos liberar você. Também não podemos te matar. Não sabemos o que fará no outro lado. Então, só resta uma solução apropriada. Nós injetamos um neuroácido que vai colocar você em um permanente coma. Caraca. O que fizeram com a mãe dela? Como fizemos com a sua mãe? Isso. Foda. Um jeito simples e elegante de por um fim a nossa... Colaboração. Você vai morrer, seu velho. Até mais, Jody. Nós sempre seremos... Gratas pela sua ajuda. É. Filha da puta. Filha da puta. E aí? Que merda. Jody. Você abriu meus olhos. Era tão óbvio. Eu não queria ver. Eu vou realizar o sonho mais antigo do homem. Ninguém mais vai precisar morrer. Ninguém vai ser separado de novo. Do que? O campo de contenção. Eu vou desativar ele. O inframundo vai se espalhar pela nossa dimensão. Vida e morte unidas em um só mundo. Eu venci a morte, Jody. Tá na ilusão. Tudo... Tudo vai ficar bem. Você tem que me enfiar em mim. Vai ficar bem. Você confiaria no Doide Verde? Usando uma gravata roxa? Porra. Tá bom. Dá pra desativar a câmera primeiro? Tá, vamos libertar ela logo. Achou o quê? O quê? Apenas ajuda. Tá. Logo. Tá. É o Caolho que vai ajudar ela. Ou é o Negão. Onde está o resto da equipe? Vem-se, Nick? Tem três meses de férias. E com certeza numa praia de uma ilha exótica. Os dois bebê-los aqui juntos. Que sortudos! Pintou um clima, hein? É, tem uns e-mails que eu preciso enviar. Você se importa se eu fizer isso antes da gente beber? Ah, sem problema. Ok. Tá bom. Depois eu sou todo seu. Ui. O que é isso aqui? O Caolho ainda não viu que tá dando alguma merda. Porra. Esse é muito burro. Você mantém entidades aqui? Meu Deus, não. Estão presos no campo de contenção. Aiden? Sim, sou eu. É você, Aiden? Não. Se é piada, não tem graça. É o Zé Pilintra. O que é Aiden? Cadê a Jody? Nos leve até ela, Aiden. Mostra o caminho. Ok. E agora? Deixa eu ver aqui. Por aqui. Por aqui. Por ali. Por ali. Até agora você não se tocar o que você tem que ir pro elevador. Ok, entendi. Não é elevador, não. Parecia a porta de elevador. Quer que a gente pegue o elevador? É isso? Vamos lá. Seguro mestre. Vamos lá. Merda, um arca. Deixa comigo. Posso ajudar? Cole Freeman. Tenho autorização nível 3. Ele está comigo. Desculpe, Sr. Freeman. O senhor não tem a autorização correta pra esse nível. Talvez você possa abrir uma exceção. Eu só quero mostrar aí. Lamento, senhor. Essa área é classificada como nível 4. O senhor não tem as credenciais. Vamos lá. Mata esse cara. Tem que nos fazer passar, Raider. Mas como? 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 Mesa 42. Alô? 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 A entidade é hacker. Pronto. Maneiro. Deve ser um erro. Pode checar de novo, por favor. Cole Freeman e Ryan Clayton. Desculpe. Você está na lista. Desculpe. Pode passar. Obrigado. Obrigado. Rápido, Aide. Nos leve a Jordi. Algo sem governo. É aqui? Não. Ok. E agora? É aqui. Ali! A Jordi está aqui? Não. Eu queimei a porta de bobeira, idiota. Claro que está aí. Vai. Já era. Já era. O campo de bom vai sim. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Quer ajuda? Repito. Levante-me o prédio imediatamente. É por aqui. Ainda tem uma chance. É ativar o campo. Se não for dado demais. Se não for dado demais. Agora você quer ajuda, né, seu velho? Você precisa se livrar desses fundidos morros agora. Ainda tem uma chance. Ainda tem uma chance. Mais um encaminho. Não precisa de mais um filho. Ha, ha. Sai da minha frente. Eu gostei dessa. E tira-me aqui imediatamente, Clayton. Gente, Clayton. É uma ordem. Isso aí. Considere isso minha demissão. Infial. Vocês todos vão morrer aqui. Nós todos vamos morrer. Pensa a ordem no rabo. Vamos dentro. Vamos. Vamos. Não funciona. Não consigo parar o condensador nem reativar o campo. Nós não podemos fazer nada. Vamos sair daqui enquanto dá. Mas não tem mais uma coisa. Rápido. Estamos sem tempo. Está fazendo o que? Esse é um campo de condensão portátil. Vai me proteger o suficiente para chegar no condensador e acionar a destruição manual. Pode ser a única chance de fechar a fenda. É uma aposta. Mas a melhor que tem. Você está maluco? Maneiro, hein? Temos que sair e deixar os militares não tarem a bagunça deles. Parece o campo de força do Duna. Quem assistiu o filme Duna tinha um campo de força individual. Era interessante. Não. O que eu vou fazer? É a nossa única chance. Brian. Sempre achei que eu queria. O som negro está no centro do Duna. Jamais alguém foi lá. Então é impossível prever o que tem lá. Quanto tempo temos depois de ativar a autodestruição? Ele foi desenhado para ser acionado remotamente. A explosão vai ser praticamente distante. Não vamos voltar. Eita. Manda o Eira. Manda a entidade lá. Manda a entidade. Manda o Eira. O conversador está do outro lado da porta. Temos companhia. Ainda não viram a gente. É a nossa única chance. Nossa. Espero que esteja certo. O nosso passeio em Frankfurt vai ter um fim desagradável. Júlia, não se aproxime deles. Vamos, Júlia. Vamos, Júlia. Júlia, deixe-me a sua fiança. Estarei no jogo. Vamos, Júlia. Não, não, não. Merda. Eles nos tiram. Morre, 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 morre. Sacanagem. Júlia. Júlia. Não. Tava na cara que o Cole ia se ferrar, né? Sacanagem. Esse cara é muito maneiro o jogo todo. Porra. Foda. Ele era muito maneiro. Você vai ter que continuar sem mim. Sacanagem. Não, 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 não mesmo. Eu não vou deixar você aqui. Encontre. Eu sou negro, Júlia. Ou ninguém sai daqui. Ele tem razão. Vamos, Júlia. Eu concordo, Paul Adi. Isso é preconceito. Tentar curar ele. Espera aí. Tentar curar ele. Tentar curar. Tentar curar. Isso é verdade. O que o Paul Anadi escreveu aqui no chat do Tweet TV. É sempre o negão que morre, né? Os caras são, porra, foda. Por que sempre tem que ser o negro que vai morrer? Porra, sacanagem. Tem filme que até faz piada com isso. Tem filme que faz piada. Tem filme que faz piada. O negão no filme vira no quê? Não vou não. É sempre o negão que morre e vai você. E tá certo os caras. Só um negro. Vamos acabar com isso. Vamos lá. Faltou um healer aí, né? Nossa, que sinistro isso aqui. O sol negro. O sol negro. São os espíritos. Nossa. Não ouviu isso. Estão reouvidos. Continue. Vocês são eles. Vocês são eles. Almas. Almas. Almas perdidas. Foda, né? Estamos em outro lugar. Eu sei. Muito foda. Muito foda. A mãe dela. Não. 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 Não era mãe dela, não. Não era mãe dela, não. Ryan. Você, Ryan. Vai lá, vai lá. Esse sol negro. Esse sol negro não chega nunca. Vambora. O Matheus. Ele abriu a caixa de Pandora. É por aí. O Jacacum. O Jacacum. Isso. Eu sinto. Eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade dela. Vai apontar a arma, vai. Eu destruí o condensador. E se você quiser me pedir. Vai ter que me matar. Ae. Essa Julie tem culhão. Apesar de ser mulher. Você não vai me deter. Que? Que? Ai. Você não vai impedir que eu veja minha família de novo. Ai. Eu vou acabar com a morte. Ninguém. Vai ter que sofrer. Eu sofrer. Ninguém vai ser separado de novo. Vivo. Ótimo. Juntos para sempre. Me desculpe, Julie. Eu vejo você. Isso. Use the force. I am your father. Pronto. Pronto. Agora vai encontrar sua mulher e seu filho. Ó o espírito indo embora. E a sua filha. Eu senti saudade. Eu senti tanta saudade de vocês. Só você pode consertar, seu Junti. Não, não, não. Faça. Faça. Não. Junti, porra. Você está aí? O que é que houve? Ele achou o que procurar. Vamos. Pronto, o jogo deve estar terminando, tá todo mundo morrendo, morreu o Cole, morreu o Nathan, é porque o jogo deve estar terminando Virou Final Fantasy agora, o filme, virou o filme do Final Fantasy,... Opa, Não, 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 Não... Fogo! Isso! Isso! O que? Tem certeza? Olhe o painel! Olhe o painel! Estou falando que não funciona! Merda! Puta que pariu! Tem que pensar! Não! Não! Não vai reduzir! Você tem a chance de destruir o sol negro! Pega isso e vai embora! Aquelas coisas vão te matar! Pega a porra do cinto e destrua o condensador! Tá bom! Um beijo... Um beijo final! Vai chegar esse sol negro ou não vai? Tá difícil, hein? Sai! 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 É uma penada! Sai! Show! Show! Quem é invadir? Sai! 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 Está tarde! Está tarde! Está tarde! Chega lá! Vambora! Vambora! Está apertando aqui! Iasmin! 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 Vai lá! Vai lá! Não! Não! Yasmin não, é o Salim. O moleque ali é o Salim. Vambora. É difícil chegar nesse sol mesmo. É, ela é uma piranha. Piranha e bruxa. O que se faz com as bruxas? A gente queima. Vambora. Eu estou muito cansado das suas histórias. O pai é no tiro. Sai, filho da puta. Vambora. Devolve a minha filha. Se acalme, morada. Eu quero ir por ela. Minha garotinha. Minha garotinha. Meu Deus, o que está acontecendo? Gêmeo. Ele se enforcou. Não conseguimos fazer nada. Meu filho. Ah, saquei. A entidade ligada a ela é o irmão gêmeo que morreu no parto. Olha que louco, cara. Aida, é o irmão gêmeo. Que morreu no parto, enforcado pelo cordão umbilical. Cara, que louco isso. Muito foda. Meu irmão. Matimos outro. Olha que maneiríssimo. Vai encontrar o irmão agora? No astral? Aida. Vai. A gente não pode se separar. Nossas almas estavam amarradas. Eu amei você. E eu odiei você há anos. Mas você era parte de mim. Foda, hein? Muito foda. Maneiríssimo. Que jogo foda. 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 E aí, esquerda ou direita, galera? Vai lá, decidem vocês, rápido, antes que o jogo decida por mim. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Vamos lá. Vá pra luz. Esquerda, direita, esquerda. Pra luz, esquerda, direita. Porra, tá dividida a parada. Luz, direita, direita. É, a maioria tá... Agora deu pra ver que a maioria é luz. Então vou pra luz. Vambora. A galera ao vivo aqui no Twitch TV me acompanhando. Ah, que legal. A mãe dela. E eu vou escolher se ela vai morrer ou vai voltar. Viver, sentir, estar apaixonada, envelhecer. Tantas coisas que ainda tenho que fazer. E aí, galera? Além ou vida? O que eu decido aí? Eu decidiria a vida, né? Porque ela tem bastante coisa pra fazer, né? Pô, ela vai se matar? Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. A maioria aqui tá decidindo vida no chat do Twitch TV. Então, vou escolher pela vida. Vamos lá. Vida. Legal que tá interativo o jogo agora com vocês, né? Muito maneiro. Bionto Souls. Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Vai explodir. Ela tem que usar o campo de força. E proteger o Ryan. Isso. Agora usa o campo de força e protege. Será que eles morreram? Não. Não. Mas, galera, depois acho que dá pra jogar a fase de novo e escolher o lado do além pra ver o que acontece. Talvez dê pra fazer. Não. Pronto. O Senk22 tá dizendo, faz um final alternativo. Dá sim. Ainda tem mais escolhas? Se tiver, vocês aqui na live vão me ajudar a escolher. E se você tá vendo gravado, tá perdendo aqui a diversão ao vivo no Twitch TV. Inscreva-se no meu Twitch TV. Tá o link na descrição do vídeo. E seja bem-vindo a essa turma que fica aqui jogando comigo à noite, que é muito legal. Maneiríssimo. Tão dizendo que ainda vou decidir o final da vida dela. Não, não contem spoilers, por favor. Olha que gráfico, hein? Olha que gráfico, hein? Maneiríssimo. Bom, olha o coelho tosse. O sol negro foi destruído. Minha memória está se desintegrando. Fiquei tempo demais no outro lado. Agora ele devora a minha mente. Apagando o que sobrou dela. Minhas memórias estão muito confusas. Se autodestruindo devagar. Sumindo como um sonho ao se acordar. Eu estou perdendo a noção de tempo. Não sei mais o que aconteceu antes ou depois. Que merda, hein? Tudo está girando na minha cabeça ao mesmo tempo. É como ver o mesmo filme se repetindo várias, várias vezes. Um caos de imagens sem ordem. O sol é foda. Estou escrevendo aqui no chat o Twitch TV. Isso se chama Alzheimer. Foda. Ela está sofrendo de Alzheimer. E quando colocar minha vida no papel? Foda. Se eu esquecer tudo, as páginas vão ser a minha memória. Três meses depois do fato, a investigação continua a fim de determinar a causa do acidente que custou 283 vidas em uma base militar do Pentágono. Representantes do governo confirmam que as autoridades trabalham com os investigadores para lançar luz nessa horrível tragédia. A CIA está me deixando em paz por enquanto. Olha que gráfico. Estão ocupados demais construindo outro condensador para se preocupar comigo. Eu sei que não vão abandonar os experimentos agora que sabem o que tem do outro lado. Olha... Eu não estou nem aí. Preciso reconstruir a minha vida. E sem o Aiden. O irmão dela. Desde que eu consigo me lembrar, sonhei em viver sem ele. Desapegada. Sem a presença constante dele do meu lado. Eu consegui o que queria. E nunca estive tão triste em toda a minha vida. Boa pergunta. O Caolho abandonou ela? Uma parte de mim tivesse sido cortada. Ela está dormindo com... Eu choro o dia inteiro. Oh, foda. Cadê o Caolho para consolar ela? Eu sei que é estúpido. Ela está dormindo com um coelho tosco ali do lado? Cadê o Caolho? Sinto saudade dele. Filhote de Nick Fury. É o Coley? Ah, ela curou o Coley? Naquela hora? Então... O Rio funcionou, hein? Ela curou o Coley. Legal, hein? Esse cara é gentil, né? Ah, mudou uma carta com o desenho da princesa. É a, Judy. Esse cara é legal. Levou meses. Meses sem acontecer nada. Então eu acordei. Eu sabia que era a hora. Hora de recomeçar uma vida nova. E vamos lá, galera. Sozinha com a Zoe que é a mãe aquela sem teto grávida com o Jay ou com o Ryan. O Jay é o índio lá do deserto. É o índio navarro. O que que eu escolho? Vai, rápido, gente. Antes que o jogo escolha pra mim. Quero ver aí no Twitch TV. Vai recomeçar a vida sozinha com a Zoe com o Jay ou com o Ryan? Ryan, índio, Ryan, vai pro zíndio sozinha Ryan, Ryan Ryan, Caolho Jay Jay, Jay Ryan, Ryan A maioria que eu acho que ganhou foi o Ryan Jay, Jay Forever Alone Jay, Ryan Tá entre o Ryan e o Jay Tá, vamos lá. Vamos começar a votação de novo. Ryan ou Jay? Vamos lá. Ryan ou Jay Rápido, rápido. Ryan, Ryan, Ryan Jay, Jay Ryan, Ryan Ryan ganhou Ryan ganhou Teve bastante votação pro Jay mas o Ryan ganhou Valeu, galera. Vamos lá. Vamos ver. Ryan Era tão óbvio Bem lá no fundo eu sempre soube Eu só precisava de um pouco de silêncio pra ouvir o que eu sentia Depois eu quero ver os sinais alternativos aí Levou um tempo pra perceber o quanto eu amava o Ryan Fiquei sozinha e triste por tanto tempo que acabei esquecendo como era amar alguém Ei, Carole Tava o Ryan e o Jay no paredão Vocês escolheram o Ryan Aí o Jay saiu do Big Brother Brasil O público escolheu Viajamos pros lugares mais distantes Ó Tive que aprender a amar de novo Confiar em alguém Tive que parar de lutar e de fugir Resumindo Tive que aprender a viver Ryan e eu não falamos mais sobre isso É como se nunca tivesse acontecido E o outro lado não existisse Como se não pudesse voltar pras nossas vidas Vamos lá O cara virou capitão de navio pirata né Tá com um tapa-olho dirigindo o veleiro Eita Quer ver? Aí o irmão dela vai encarnar como filho dela Quer ver? Eles vão ter um bebê E o Aidan vai nascer como filho dela Quer ver? Se fosse um livro de romance espírita seria assim Vai por mim Eu conheço Que lindo Que lindo esse jogo Muito foda Olha Olha o gráfico Muito foda Muito foda Chega a câmera uma pra cá Por favor Foda Não Tá bom Ela ficou perto do Ryan Aidan 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 Ainda Ainda estou aqui O irmão dele escreveu na areia Ainda aqui Legal Legal Amém. Eu vejo coisas à noite. Coisas assustadoras. Digo pra mim mesma que são só pesadelos. Mas sei que não é verdade. Depois que a caixa de Pandora é aberta... Não pode mais ser fechada. Isso aí já pegadinha para o 2, hein? Não são pesadelos. Esse vai ser o Gantusson 2. Já morri duas vezes. Não tenho mais medo da morte. Ae! Ae! Bater palma aí galera. Bater palma aí foi fora. Ae! Muito bom. Muito legal. Batendo palma aqui para ver o que eu sou. Muito fora. Ae! 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 Foda! Vamos lá. Eu vou abaixar o som aqui para falar algumas coisas. O som está mais baixo aí. Vocês estão me escutando bem quem está ao vivo? Ae! É o seguinte galera. Eu me empolguei aqui. Depois eu vou fazer um vídeo com os sinais alternativos aí. Ela escolhendo o além e depois ela escolhendo a vida. ae! Ae! O Jay. Ae! Ficar sozinha. Aquela grávida. Sem teto. Eu vou fazer um 한�os Encana alternativo aí. Eu só não sei se eu vou ter que jogar a fase toda, som negro. Que é muito grande. Para eu chegar nestes finais alternativos. Eu vou ver. Mas eu vou passar Sim, isso é um filme O IvercCG Tá dizendo aqui no chat do Twitch TV É... Tem muitos jogos hoje em dia que é um filme Interativo Pô, Assassin's Creed O 3 que eu joguei é assim Por isso eu quero jogar o 4, tá? Deixa eu só dar um recado aqui Quero agradecer a Best Buy Games Por ter me fornecido aí o Geltos Souls Que eu tô trazendo esse detonado aqui pra vocês Tá? Best Buy Games, Beyond 2 Souls A melhor loja de games da Santa Efigênia aí Me cedeu gentilmente o Beyond 2 Souls Pra tá fazendo esse detonado aqui no canal Eu agradeço a eles O link tá na descrição do vídeo Eles vendem em todo o Brasil É isso aí E quero agradecer muito essa galera Que desde ontem tá me acompanhando Eu zerando esse jogo aqui ao vivo no Twitch TV Vocês são foda Vocês é que são foda Foi muito divertido Eu me emocionei ontem Foda Principalmente naquela fase do sem teto É um jogo emocionante galera Muito foda Porra Bata o palma aí pelo trabalho dos caras E porra Obrigado aí pela presença de todos Que assistiram esse detonado gravado também Valeu mesmo E... Tô muito feliz aí Eu vou Abrir live De outro jogo agora Quem tá aqui Ok? Vou abrir uma live antes Pra bater um papo rapidinho com vocês E... E... Depois eu vou ver Esses finais alternativos Quem sabe eu faça amanhã Entendeu? Ao vivo aí No Twitch TV Tá? E quem assistiu gravado Eu vou postar em breve Os finais alternativos gravados também É isso aí galera Grato pela presença Avaliem o vídeo aí Pra dar uma força pro canal É... Me sigam nas redes sociais Twitter e Facebook E principalmente Twitch TV Onde tenho feito os lives detonados E gameplays E também assinem o canal Se não for inscrito E é isso aí galera É isso aí Muito foda Tá? Não sei Se eu jogar depois alguma coisa hoje Pra quem tá vendo ao vivo Talvez eu quero jogar Journey Que Journey é uma viagem Pra relaxar um pouco Journey é foda Eu queria muito jogar Journey Mas vamos ver Tá? Journey do Playstation 3 Que é um explosivo Um jogo indie Lindo Lindo pra caramba Com a música fantástica Ganhou prêmios e prêmios O Journey É uma viagem É uma experiência fantástica O Journey Tá? Eu não joguei Journey ainda E vou jogar a primeira vez aí Queria jogar ao vivo Com vocês aí Participando também E é isso aí Galera Grato por terem assistido esse vídeo Já tô abrindo outra live agora Tá? Foi muito legal Uma experiência muito gratificante Pra mim ter feito esse detonado No meu canal For Game Show Foda Beijo a um da todos E que a força Esteja com vocês Valeu Oferecimento Best Buy Games A melhor compra Jogos, consoles e acessórios Pelo melhor preço Para todo o Brasil Ligue como inscrito For Game Show E ganhe desconto I love this job I love this job E aí